A Prefeitura de Rolim de Moura começou mais uma vez os trabalhos de desinfecção em alguns pontos estratégicos no município. Na manhã desta terça-feira, foi a vez da unidade Sentinela receber o serviço, tendo em vista que existe um grande fluxo de pacientes que são atendidos aqui. Também nas feiras livres e alguns pontos comerciais como lotéricas e agências bancárias receberão também a desinfecção no decorrer da semana. São diversas ações que vamos fazer a partir de agora, ações pontuais, e que nos darão resultado para diminuir o índice da pandemia que assolou a nossa cidade. Então hoje, às seis horas da manhã, já foi feita a desinfecção lá na unidade Sentinela do nosso município. E essa desinfecção na unidade Sentinela vai ser feita a partir de hoje, todos os dias. Amanhã de madrugada, cinco horas da manhã, nós vamos fazer a desinfecção aqui em frente à prefeitura, no interior da nossa prefeitura, também nas ruas de maior movimento da nossa cidade, em frente às casas lotéricas, em frente aos bancos, em frente aos supermercados de grande circulação, e também no nosso shopping ali, o shopping vai ser feito na parte externa e também na parte interna, e daí lá no nosso hospital municipal vai ser feita a parte externa e a parte interna também, a desinfecção a partir de amanhã. Essa desinfecção nas vias públicas, a princípio vai ser feita uma vez por semana. Se preciso for, nós faremos duas vezes, três vezes ou até todos os dias. O resultado das ações é que vão nos dizer quantas vezes por semana nós vamos fazer a desinfecção nas ruas e vias públicas da nossa cidade. E todos os dias vai ser feita a desinfecção no local da Feira Livre. Então a gente vai fazer pela manhã, à tarde tem a Feira Livre. Eu acho que é uma medida, assim, já de bastante impacto no primeiro momento, né? E a partir de agora a população vai poder acompanhar e ver que nós vamos fazer diversas ações, porque a pandemia está aí, o vírus está aí. Agora cada um tem que fazer a sua parte também. Devido ao aumento dos casos positivos do vírus, a fiscalização será intensificada, para que não haja aglomeração de pessoas. O uso de máscara é muito importante, não aglomeração de pessoas é muito importante, não fazer essas festinhas locais, que estão sendo feitas muito em nossa cidade. Tem muitas festas sendo feitas todas as semanas, em diversos locais, em diversas casas aqui da nossa cidade. E isso nós vamos coibir, mas vamos ser severos nessa fiscalização. Então você, que às vezes vê uma festa na casa do seu vizinho, nós estamos criando um disco de denúncia para isto, e a Polícia Militar vai auxiliar os fiscais do município nessas abordagens, nesses locais, né? Então são muitas ações que vamos fazer para coibir, para diminuir o número de casos, para preservar as vidas dos nossos cidadãos e para que a gente volte à normalidade. que o cidadão tenha uma vida normal, né? E que não corra o risco de contrair o vírus. Então o uso de máscara, álcool em gel, lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível, e daí tomar todos os cuidados, não aglomeração de pessoas.